Oi, tudo bom? Eu sou a Luciana da Circula. Hoje eu vim falar pra vocês de mais um lançamento do nosso selo infantil Circulinha. O lançamento é esse, uma história com começo e sem final, escrito pela Carla Lopardo, pelo Everton Nobre e ilustrado pela Sofia Goulart. Esse livro, ele conta a história desses dois personagens aqui, a Carlota e o Pedro, e de como a amizade deles foi construída através de uma vida inteira. Então eles vão recordar histórias da infância e vão se reencontrar quando eles já estão bem adultos. Essa história, ela foi baseada em cinco músicas. Então primeiro vieram as músicas e depois o Everton escreveu os contos. Essas músicas foram compostas pela Confraria de La Erba, com a coordenação da Carla Lopardo, que deu frente a todo esse projeto. Quando ele chegou aqui na Circula, ele era um projeto diferente e ele foi tomando corpo, então a gente conseguiu fazer esse livro ser um livro inclusivo. Dentro do livro tem um QR Code e com esse QR Code tem acesso a audiodescrição dos personagens, a narração da história, as cifras das letras, as músicas, tem vídeo. Então é um livro que pode ser trabalhado de diversas maneiras. É um livro, além de inclusivo, multidisciplinar, onde permite que a gente trabalhe arte, música, português, espanhol, porque ele é um livro bilíngue. Então é um livro que tem muita inovação. É um livro cheio de coisas diferentes para chamar a atenção das crianças. Outra coisa bacana desse livro, eu vou abrir aqui para vocês verem, é que ele trabalha com letra cursiva. É bem interessante para as crianças que estão aprendendo a ler letra cursiva e escrever letra cursiva. Foi uma preocupação, então, que a gente teve na hora de editar esse livro, que ele também fornecesse esse tipo de interação, né? De que a criança pudesse praticar a leitura da letra cursiva. Então, um pacote de coisas que podem ser trabalhadas na escola, como a questão do espanhol, como a questão do português, artes, música. Pode-se trabalhar a cidadania, a questão da inclusão, né? Então, ele é um livro que permite diversas abordagens. Ele também traz termos regionais, ele traz termos que são comuns em português e espanhol. Então, tem uma série de possibilidades desse livro. Aqui nesse vídeo, vocês vão ouvir um pouquinho dos autores, vão ouvir um pouquinho da experiência da ilustradora. E vão poder ouvir os músicos que fizeram essas canções tão lindas. A trilha que está trocando nesse vídeo é uma das músicas que faz parte desse livro, Contos para Cantar. É o primeiro da coleção, já estamos trabalhando no segundo. Então, logo teremos mais novidades para vocês. Espero que vocês gostem bastante desse livro. Uma história com começo sem final. Do Contos para Cantar, da nossa editora Circulinha. Aqui quem fala é o Manuel Mireles, eu sou editor da Circula e eu estou aqui para apresentar o segundo livro do selo Circulinha. E é esse livro aqui, Contos para Cantar. Esse livro é o segundo livro do selo e ele tem uma proposta pedagógica bastante diferente. Onde ele busca fazer algumas coisas que os filhos não fazem. A primeira delas é o aprendizado bilíngue. Além de você contar uma história infantil, ler uma história infantil, você pode lê-la em português e espanhol. Também inclui outras coisas relacionadas, a segunda delas, ao ensino, por exemplo, de música. Todas, acessando o QR Code, você acessa a cifra das músicas. Inclui as músicas que são tocadas pela Conferência de la Yerba, que são tanto em português como em espanhol, que você acessa no QR Code e também você pode baixá-las para ouvir onde você quiser. Também existe, nesse livro, o terceiro ponto dele é que existem atividades para serem feitas para o professor utilizar em sala de aula, para o ensino de português, para o ensino de espanhol e para o ensino de música. É um livro com uma proposta audaciosa e um trabalho conjunto da Carla Lopardo, Conferência da La Yerba, Everton Nobre, Sofia Goulart, editora Circula, que busca aproximar a prática e o ensino, de música e a contação de histórias da sala de aula, aproximando cada vez mais a universidade da escola e a própria literatura das crianças. Olá, eu sou a Carla e quero contar para vocês um pouquinho da história deste livro, uma história com começo e sem final, que faz parte da coletânea Contos para Cantar. É o livro 1, voltado para os sonos iniciais do ensino fundamental. E neste livro, eu trago para vocês as histórias contadas pelo escritor Everton e ilustradas pela Sofia, que vão contar toda a história, todas as vivências, as experiências de dois personagens, a Carlota e o Pedrinho. E no fim de cada conto, temos a música, a canção, que vai ilustrar, a partir do universo sonoro, todas essas experiências vividas através dessas narrativas, desses contos. Além disso, temos as propostas didáticas. Então, é um livro que o professor pode implementar, pode levar para a sala de aula. Dentro dessas propostas didáticas, alicerçadas pela Base Nacional Curricular Comum, temos também recursos de acessibilidade. Então, para professores que precisam de recursos como o Libras, a audiodescrição, aí teremos, então, disponibilizados no site do livro, todos esses materiais para que o professor consiga administrar de forma bem ampla, integrada, bem articulada as suas aulas. E o mais legal é que essas músicas, fazia muitos anos que eu já tinha criado, tinha composto, e só agora vieram para fora. Então, a partir do projeto de extensão da Unipampa com Ferraria de la Xerba, que eu coordeno, essas músicas se concretizaram, né? Os arranjos tomaram vida. E eles estão dentro desse livro. Então, espero que gostem das músicas, espero que gostem das propostas didáticas, das narrativas, das histórias vividas nesse conto, e que possam ler junto às crianças, dentro da sua família, nas escolas. E, quem quiser, um abraço, e nos vemos dentro do universo musical e literal dos contos para cantar. Olá, pessoal. Eu me chamo Everton Nobre, sou escritor e historiador, e estou aqui para falar para vocês do livro Uma História com Começo e Sem Fim, o qual eu fui convidado a escrever juntamente com a professora Carla Lovar. Convide esse, que, aliás, me honrou muito, me deu muito prazer e se mostrou um grande desafio. Onde a gente trabalha com o texto infantil, de uma maneira, ao mesmo tempo, lúdica e pedagógica. Então, eu espero que esse seja um trabalho que, além de prazeroso a leitura, ainda seja um valioso instrumento para os professores das séries iniciais. Então, sejam bem-vindos ao mundo de Carlota e Pedro. Oi, o meu nome é Sofia Goulart e eu fiz as ilustrações para o livro Uma História com Começo e Sem Final. Fazer parte do projeto foi uma grande experiência para mim, porque foi a primeira oportunidade que eu tive de ilustrar um livro, né? E eu aprendi muita coisa em todas as fases da produção dele. Foi super legal, foi uma experiência completamente nova, como eu já disse, e eu espero que vocês gostem tanto da história, que é muito boa, quanto das ilustrações, e que vocês aprendam bastante durante a leitura com o Pedro e com a Carlota. Buenas! Me chamo Rafael Oliveira e faço parte da Contraria de La Sherba. Hoje apresentamos a vocês a primeira parte da coletânea Contos para Cantar, do nosso livro intitulado Uma História com Começo e Sem Final. Trata-se de um livro com cinco contos que permeia a nossa realidade com o universo lúdico infantil. No processo de gravação das músicas, participei gravando a linha do acordeon e também a percussão. Vale ressaltar que o processo de criação musical, tanto dos instrumentos de percussão e melódicos e vocais, foram feitos de forma colaborativa. Isso auxiliou muito a forma de pensarmos e arranjarmos as canções, fruto da nossa amizade e união da Contraria de La Sherba. Dentro dessas canções presentes no livro, há uma que me marca muito. Você, já imaginou viver em um país fruto da sua imaginação? Nosso país imaginário, como ele seria? Venha com a gente, com a confraria de La Sherba. Toma esse mate conosco. Feito! Olá, boa tarde. Eu sou o Rafael, sou o guitarrista da Contraria de La Sherba. E falando do livro Contos para Cantar, uma coisa muito interessante na parte da produção das músicas, mais especificamente da gravação, é ter que passar através do som essa ludicidade que contém a letra das músicas. Por exemplo, no país imaginário, a gente, como um grupo, a gente está sempre se dando dicas, ó, tu poderia fazer isso desse jeito, desse jeito. Foi muito legal quando, eu acho que foi o Joãozinho, disse, ó, na parte da nave ali, tu faz assim, ó. E eu usei um slidezinho, e daí bem na hora, assim, que diz, uma nave que... O slide fez o barulho da nave, entendeu? Então, tudo isso na cabeça da criança, assim, se reproduz bem, que a criança convive mais esse mundo imaginário. Aquilo faz uma grande diferença para a criança, naquele momento, então. E teve várias outras... As cinco músicas são carregadas disso. Então, essa parte é uma parte que... Eu considerei muito legal, assim, de experienciar isso, sabe? E era isso. Olá, me chamo João Vítor Sembranel, e sou integrante da Confraria de La Xerva. E venho, nesse vídeo, trazer alguns detalhes, curiosidades do processo de gravação do... Lá em Bagé, que aconteceu em 2019, das canções do livro Contos para Cantar. E também assino algumas músicas, junto da professora Carla Lopardo, que, em uma delas, que se chama Uma História com o Princípio e Sem Final, tem uma parte muito importante, muito marcante para mim, nessa música em especial, que é um trechinho que diz assim, ó. Na tua história escreverá desde o coração, abre a mente e deixe entrar a imaginação. Essa é uma das várias mensagens, mensagens e brincadeiras e contos que esse livro traz, que não só para as crianças brincarem, se divertirem, aprenderem, mas para também nós, crianças, refletirmos e trazermos de volta algumas coisas que, às vezes, ficam pelo caminho ou, às vezes, a gente esquece. Então, é muito importante que todo mundo faça parte dessa dessa ligação que esse livro traz e logo, logo vai estar nas aulas, nos repertórios, nas brincadeiras de todos, hein? Espero que vocês tenham curtido o depoimento dos nossos autores, dos nossos músicos, de toda a equipe que fez parte na construção desse livro. Se você ficar interessado em adquiri-lo, ele está à venda na nossa libraria, aqui no Zó do Aranha, aqui no Zó do Aranha, em Porto Alegre, ou, então, pelo nosso site www.livrariacircula.com.br Espero que vocês tenham gostado, então, do segundo livro do selo Circulinha.